Bom dia, boa tarde, boa noite Gente, são duas e duas da tarde Persina nem levantou da cama, mas sabe o que é Mas hoje é domingo, hoje pode, né? Eu perguntei que ia gravar vlog, mas que vlog eu vou gravar, gente? Pessoal não sai de cara pra trabalhar, não sai de cara pra estudar, sai de cara pra nada É... Vou arrumar a casa Ai, acabou de cair meu pierce do dente Meu estraço, tô colando no meu dente, caiu daqui na minha mão Aí eu vou ver se eu vou arrumar a casa aqui, né? Falar uma arrumadinha E vou lá na moça pra ela pintar minha unha, sabe? Que eu não deixo ninguém fazer a unha, eu gosto só que pinte Tenho medo de quem fazer a minha unha Aí sai o que faço e eu mando pintar Aí a situação precária é que eu vou mandar pintar Porque eu enjoelho essa cor Quero uma cor mais chamativa, né? Porque cor nude não é... Não sou eu Nude não é Ingrid Ingrid é cor chamativa Aí tô aqui, dá pra fazer Me corta lá em cima do mutilso Dormindo Eu já não tomei café É, eu não sei, lógico E é isso, nem que eu faço da vida Vou tentar gravar o dia de hoje Não, não esperem muita coisa não Minha vida é assim mesmo Não esperem muita coisa não Eu quero gravar um vlog pra vocês um dia que eu tô com um shopping Um dia que eu tô com um bosque dos namorados E tem aqui Natal Aí eu quero ir E o dia que eu vou viajar pra algum lugar Eu quero viajar pra algum lugar Tô com vontade imensa de viajar, gente Sério Eu vejo o povo fazendo vlogos aí viajando Ficou louca Fala não, não precisa Não precisa viajar Nem precisa pra ficar no interior E pagar uma pousadinha Mas eu tenho que viajar Eu tenho que dar um up nessa vida Porque a gente sai em casa só pra fazer Não sei trabalhar Porque meu computador, gente Como eu disse Como eu disse não Eu disse pra vocês, né É, meu computador Ele Deu problema no carregador Não sei se é no carregador Ou se é um Um negocinho de carregar Mas eu acho que é no carregador Deu problema E não tem como carregar Aí eu fui tentar Colocar o carregador do Celular No notebook Aí depois eu fui pesquisar No google E vi que Não pode Porque se não pode Queimar Porque não é pra isso Entendeu Então a entrada É o SP Então não é pra carregar Carregar é a entrada própria Então pode dar risco De queimar A placa-mã E tal Eu falei Não Jesus Eu sou louca Por isso que o doutor google Às vezes ajuda A gente pega umas besteiras E ele não pensa Aí eu vou ter Vou ver se amanhã Vou lá no link Comprar Esse carregador Eu queria comprar Um carregador Eu queria comprar Meu eneco Ele tá usando esse cabelo Vou mostrar pra vocês O que vai ser que eu não faço Mas eu amo a casa E aí o que dá pra mostrar a voz Porque o que eu não posso Mas eu vou tentar mostrar a voz Acorda menina Gente Ter casa pequena É um saco Entende? Diz assim Ah é bom ter casa pequena Que é fácil de arrumar Não é Sabe por quê? Porque casa pequena Tem que colocar tudo espremidinho Então se você quiser comprar Um móvel novo Não dá Se você quiser mudar Os móveis de lugar Não dá É tipo É pra aquele lugar E pronto Sabe? É horrível E até pra limpar a casa É assim ó É tudo em cima da cama Banquinho Tudo pra poder arrumar a casa É complicado Mas é o que temos pra hoje Mas é um saco Vou varrer agora aqui Sabe? Vou varrer Vou trocar a areia de Nicole Gente a areia de Nicole Fica no meu quarto Tá? Por um simples motivo Que é a casa pequena Que não tem lavanderia Não tem área de serviço Então vai ficar No meu quarto Mas não tem odor nenhum Porque eu coloco Bicarbonato de sódio E o bicarbonato de sódio Ele tira qualquer odor De fez ou de urina Tá? Então até mandiga pra você Que tem bichinho em casa E outra coisa É que na areia de Nicole Não fica cocô Nesse xixi Por muito tempo Ela fez Já vai tirando Vai trocar na areia Tá? Então isso não deixa Com odor nem nada Ela fez um negócio Xizinho Já vou trocar É assim Sabe? Então Não tem problema nenhum De Ah, mas Vai ficar com cheiro no quarto Não fica, tá? Quem vier aqui na minha casa Não tem cheiro de nada Mas fica no quarto Infelizmente, tá? No dia que eu tiver uma casa maior Aí vai ficar na lavanderia Que assim Meu sonho da sua casa própria É na lavanderia Que é ficar As coisinhas dela De higiene Né? E a comidinha Na cozinha Mas não tem como Então fica tudo aqui no quarto Eu não deixo na cozinha Porque seria bem pior Uma caixa de areia Na cozinha Do que no quarto, né? Então deixo no quarto mesmo Fica ali no cantinho Ó Lá no cantinho Escondidinho E é isso Vou varrer aqui Vou varrer, ó Vou varrer É vida Mas só de voltar As garras Volto já Uma das primeiras coisas que eu faço Quando eu acordo É ir lavar meu rosto Eu já lavei ele aqui E sai E eu tô usando atualmente, gente Ai, meu Deus Espera que tá caindo tudo aqui Eu tô usando esse sabonete aqui, ó Do Boticário Que é o Cuide-se Bem Tá? Não dá pra ver, gente Porque eu tô aqui no banheiro Deixa eu vir pra cá Ver se melhora Aqui no banheiro a luz é super forte Pronto, melhorou É Cuide-se Bem do Boticário, gente Realmente ele cuida muito bem Da pele do rosto da pessoa, sabe? Fica maravilhoso Ai eu uso ele Às vezes eu uso ele com esfoliante Passo ele Passo esfoliante por cima Que fica mais bonito ainda, sabe? Fica o rosto bem limpinho Bem Bem bonitinho Bem Mais claro, sabe? E ai eu gosto bastante Ai eu ganhei esses Esses kitzinhos de sabonete Assim no meu aniversário E eu tô adorando usar no rosto ele, sabe? Faz bem enorme pra minha pele Porque ele limpa tão bem Que você sente a pele até meio áspera E ai você pega e passa Algum creme que você goste Eu no caso não passo creme Eu no caso passo Protetor solar E ai, gente, ó A pele fica impecável E tá somendo minhas manchinhas Estudinho, tá vendo? Então Na pele é isso que eu faço Quando eu acordo Tô provando um biquíni Que eu comprei ontem, sabe? E eu tava achando que ele ia ficar Muito pequeno Não sei Mas ai eu vi que deu certinho E meia que lindo esse biquíni, gente É porque eu uso M em cima E M embaixo E as vezes quando é muito pequenininho Embaixo eu tenho que usar G E ai Tinha só P, P, P Mas eu peguei esse daqui Que coisa mais linda, gente Deixa eu mostrar aqui Ó Mostrar rápido que eu tenho vergonha Mas ficou lindo, gente Adorei, adorei, adorei Minha cerejinha Adorei Ai, achei no máximo Deixa eu olhar aqui no espelho Gente, eu adorei Olha isso Gostei E ai eu vou agora Pegar do meu rosto, né Passar o protetor E É Dar uma maquiada, né Dar um up nesse rosto Nossa senhora Deve ser umas 3 horas Mesmo o tômago já tá dando alerta Assim de fome, 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 fome Tô mais de fome já, gente Tem que tomar café, pelo menos Um mínimo cafezinho Deixa eu passar aqui Meu protetor Eu passo o protetor direto Eu não uso o protetor específico Pro rosto, não, gente Eu uso o protetor Que é normal pro corpo É esse aqui que eu uso Então não tem preço que eu não Uso ele mesmo Eu gosto dele porque Ele não fica depois No rosto oleoso Nem peguento, sabe Ele seca Fica bem Bem gostosinho Eu ponho bastante Depois ele vai Aderindo a pele Vai ficar uniforme Põe aqui também No pescoço Gente, eu mal cuido a minha pele Vou ser sincera pra vocês Eu sou muito descuidada Mas eu voltei a cuidar agora Porque eu tava vendo que minha pele tava ficando Muito feia Tá cheia de marquinhas Saiam todas as marcas aqui Só tem uma aqui Aí eu falei, não, tem que dar um jeito nisso, gente E aí agora que eu tô Me policiando mais Nessa questão de Cuidados com o rosto Mas eu não tinha cuidado nenhum Vou passar meu lápis de olho Gente Eu sou dessas que passa Lápis na sobrancelha, viu Sou dessas Vou passar o meu lápis Aqui Vou dar um espelhinho Mas a minha sobrancelha Eu passo só aqui Pra completar E aqui, tá vendo Aqui ela tá bem crescidinha Eu já Descobri várias maneiras De ter a sobrancelha Grandinha, sabe De conseguir Fazer com que a sobrancelha cresça Mas Eu não uso as maneiras Porque eu tô preguiça, gente Mas tem tudo aí no canal Se vocês dão uma procurada Vocês vão ver que tem Vídeo ensinando Os truquezinhos Pra sobrancelha Crescer mais rápido Sabe Coisa simples mesmo Mas é que eu não faço Porque eu tenho preguiça Pra vocês terem uma ideia Eu tava parando de me maquiar Minha espelha até falou esses dias Que quando eu me conheci Gente, era muito maquiada Mas muito mesmo Era tudo Todo dia Toda hora Muito maquiada Eu não ia pro lugar nenhum Mas eu tava maquiada E aí Com o passar do tempo Fui Parando com isso, sabe Acho que a gente vai amadurecendo Vai vendo que Não tem pra que Né Isso aí na época de escola Que a gente vai toda maquiada Às horas da manhã Ok É uma fase A gente quer ir bonitinha Pra paquerar e tal Mas esse negócio de Só Já depois dos 20 Querer ficar maquiada o tempo todo Não dá certo não Não sei se você trabalhe com Alguma coisa de evento Ou na televisão, né Que não é meu caso Então Não tem pra que isso não, gente Mostra só Cheio de lápis Aqui no olho Aí o que eu gosto de fazer, gente É usar o pó Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que eu me maqui Vou fazer um vídeo Mostrando como é que eu me maqui Como é que eu faço as doideiras Eu pego o pó mesmo Assim, ó E vou passando aqui No côncavo É côncavo, né Que se chama isso aqui Ó Pra ele ficar mais escurinho Tá vendo? Eu gosto dele assim Fica mais escurinho Então essa mania de fazer isso Mas ele fica bem mais bonito Quando a perda tá toda preparada Tipo, tá com base Tá com pó Aí você faz isso Fica lindo Mas Eu gosto de fazer Então eu faço, né Minhas doideiras Aí eu faço aqui Só pra ficar bem E eu vou dando Pronto, gente Só pra dar Pra ficar O olho com o fundinho Mais bonitinho Sabe? E aí De sombra Não tô com a pena Passar sombra hoje, gente Tô mesmo afim Sério Não tô nem com a pena Passar sombra hoje Vou fazer uma esfumada melhor Porque eu não vou usar sombra não É uma esfumada melhor Esse côncavo É, não vou usar hoje não Ou eu uso Não sei Deixa eu ver aqui Talvez eu use um fundinho aqui Da minha velha paletinha aqui Tá velhinho Aquelas pedigantes que eu ponho em lojinha de japonesa Sabe? Tô precisando de paleta nova Preciso de tanta coisa Se eu for pôr no papel Tem que ser um caderno inteiro As coisas que eu preciso E aí eu pego uma sombra mais clarinha um pouco Só pra Dar esse contraste aqui Dá uma iluminada nesse olho Se eu for maquiadora profissional me ver Vai dar na minha cara Mas é assim que você se maquia É só louca Ai, gente Só eu mesmo, né Só eu mesmo Ó É só pra dar um fundinho Quando eu tô com brincando Tô com boa vontade Eu faço um olho tão bonito Que eu até me espanto Mas como eu tô assim Sem vontade Tá, tá tudo cagado mesmo Não vou sair hoje também Não vou gravar vídeo no seu vlog Vlog a gente aparece Vindo quem a gente é, né É uma coisa real Não é pra ser nada forçado Não fingindo ser bonitinha todo dia não Porque a gente não é bonitinha todo dia não Eu vou passar aqui um Uma máscara Minha máscara é coloção Aí eu vou passar pra vocês, gente Eu ganhei essa daqui, ó Máscara de cílios Efeito mega Da I9 Olha aqui, gente Depois eu vou fazer a resenha É pra vocês dela, tá Tô louca pra usar E eu não usei ainda, gente Tá embaladinha, viu Não usei Então não pode nem dizer pra vocês Se eu gostei Se eu não gostei Porque eu não usei E eu quero abrir pra usar Junto com vocês Pra vocês verem o resultado Pra já verem minha cara Se eu vou gostar ou não Não sei se tá tudo grudado, gente Que esse negócio aqui é a prova d'água E eu durmo com ele Não tiro Ele fica todo grudado no outro dia Mais tarde eu dou uma consertada nisso Não sei nem quando eu vou colocar esse vlog ao ar, gente Eu tô Eu fiz Enfim Eu fiz uma Um plano de vídeos Então eu vou fazer o quê? Vídeos terças e sextas Só que Quando tiver vídeos bônus Como esse aqui Vlog, alguma coisa assim Aí eu ponho em qualquer dia Numa segunda Numa quarta Sem problema Tá? Eu coloquei em segunda e terça Pra poder vocês Ficarem ligados Toda segunda e toda terça Que vai ter vídeo novo Pra vocês ficarem já espertos, tá? Mas Pode ser que tenha aí No meio da semana Pra ter vídeo No sábado, domingo Na segunda A pessoa tá com isso todo grudinho Olha o cabelo da pessoa, gente Vou já fazer uma... Vou secar ele com o secador E fazer a chapinha Pra ficar apresentável Porque amanhã eu vou sair, eu acho Pra ver o negócio do carregador Do notebook Só dar uma penteada aqui Pra desembaraçar Nossa Meu cabelo ficou super gostoso Com esse Xampu e condicionador Do 3CM Agora eu vou tomar café da manhã Porque eu não tomei Já estão umas 13 horas da tarde Vou tomar café da manhã agora Pra vocês verem como eu sou Toda desregrada, né? Pra ser aí Barbosa ver isso Vai ficar se perguntando Como é que eu aguento Pra ser comendo uma hora dessas Mas gente É assim a vida Tá bom Tá ótimo Vamos comer Vamos comer agora Tem alguns salgadinhos de festa aqui, gente Pra comer Não é meu café da manhã Às 3 da tarde Mas é isso Então eu vou comer Vocês não vão ficar vendo eu comer, né gente? Pelo amor de Deus Que eu como igual uma porca Bela tudo Cabe tudo Então não precisa ver não Passa pro próximo Pelo amor de Deus Eu fiquei assim, tava muito empolgada Oi, meu Deus É o meu carinho Olha aqui como é que é uma pessoa Oi, minha, tudo bom? Aqui a foto já trabalhou, eu tô falando sobre a menina Eu tô aqui com o verbo E a gente vai dançar Cheguei o cabelo Vai tá sequinho, baixado Agora eu vou lá fazer as garras A manicure nem toga, gente Espera ela chegar mais tarde Sai o brilho no meu dente Deitar aqui com a chata A chata ali, a chata Chata e suportada Não sei como eu aguento essa pessoa Você devia agradecer que tem eu Eu não Fica deitada, agora você faz nada Devençando de novo Eu não sou filho Vamos pra onde? Pra casa de uma véia Por causa da minha mãe A véia da mãe dela Vamos lá perturbar os risos dela Eu nem queria Olha o cheiro de bafo de cana Essa daqui saia do trabalho Já que ela foi fazer Foi jogar baralho Foi jogar baralho É apostando quem tomava É tomando cana com refrigerante A gente teve esse bafo de cana Isso porque tem pressão alta E não pode beber, sabe? Aí eu cheguei sentando os cachorros nela Porque não é pra fazer isso Vai ser uma dose Não é? Não estou criando cachaceira O homem virou Como é, o cachaceiro virou um homem de família Não, está ao contrário Ontem a gente virou um cachaceiro É mesmo Eu era um homem de família Aí ele é cachaceiro Chegamos 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 Lar doce lar de Miraelbas Estou aqui delgadinha Está muito frio ali fora E eu tenho tolerância Gente, faltaram fogos agora E eu tenho tolerância A frio Por causa da tireoide Então está muito friozinho Para mim ali fora Tem que ficar aqui dentro Minha cama de mamis Ui, mamu Eu estava ali numa rua Comprando pastel Enquanto o pastel vai ficar pronto Eu vou Trocar de roupa Com um casaco Que está frio na rua Vou deixar o celular em casa Para carregar E também para não Correr e escutar De ser assaltado, né? E Quando eu chegar Eu gravo um pouquinho Para vocês Quero ver quantos vídeos Vai ficar esse vídeo Como é que eu vou fazer Para editar, gente Mas é isso aí Se eu cuidar Para pegar meu pastel Já ouvi meu pastel Já tenho um pouco bem em casa Que eu sou bolosa Estou aqui na cervejinha E está ali que eu não almocei hoje, gente Mas já vou procurar uma coisa Para fazer, mas saudar, tá? Porque cerveja e pastel Ela não é o luxo, né? E Vou finalizar a minha noite Assim, ó Tomando a breja Adoro uma cerveja Mas eu estou muito devagar Então é isso Acho que eu tenho que dividir Esse vídeo Em três partes Porque vai ficar muito bom Mas é isso Esse foi o meu dia Agora é hora de Tirar make Ou não Fazer algum com make É uma tocha Tomar um banho e dormir Relaxar Beijo para vocês